Música Aleluia, quantos querem ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Abra comigo aí a sua Bíblia por gentileza, Lucas capítulo 6, dia de terça, a gente tem uma palavra um pouco mais breve, uns 25 minutos né, Lucas capítulo 6, versículo 46 e 49, eu senti do Espírito Santo, está compartilhando esta palavra com vocês, nesta noite, uma palavra simples, mas que eu creio que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus, Evangelho de São Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46, se você encontrou, leia na tua Bíblia, se você estiver sem Bíblia, aqui está sendo projetado o texto no telão, são palavras de Jesus, versículo 46, Lucas 6, 46, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês, a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou alicerce sobre a rocha, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída, mas o que ouve, e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, você pode dizer assim comigo ó, diga assim ó, a minha casa, a minha vida, eu vou edificar, na rocha, chamada Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, vamos orar? Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui, juntos reunidos como corpo do Senhor aqui neste lugar, e nós te louvamos, nós te celebramos, e está sendo incrível sentir a presença do teu Espírito, mas agora nós também queremos ouvir a tua voz através das Escrituras, Jesus fale conosco, Espírito de Deus use aqui os meus lábios de uma maneira simples, me ajude ó Deus a ser objetivo, mas também abra o entendimento dos teus filhos, para que eles entendam, não só a letra, mas o Espírito da Palavra, porque o Senhor disse Jesus, a tua Palavra é Espírito, é vida, então ó Deus, glorifica Jesus o teu Santo Nome, por meio desta Palavra, nesta noite, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu tenho aí, olha, 20 minutinhos, para dar um recado, para vocês nesta noite, eu quero falar, sobre os dois fundamentos, tá? É o título da reflexão, breve reflexão, que eu quero compartilhar com vocês, os dois fundamentos, no texto que nós acabamos de ler aqui, como base, Jesus ele apresenta, duas classes de pessoas, duas classes de pessoas, que ouvem as suas palavras, mas que se comportam de maneira diferente, então a primeira classe de pessoas, são aquelas que ouvem a Palavra e pratica, então Jesus compara essa classe de pessoa, como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, quem é a nossa rocha? Jesus, mas o Senhor também falou de uma segunda classe de pessoas, que são aquelas, que também ouvem as palavras de Jesus, que muitas vezes estão presentes nos cultos, só que não pratica, não pratica, e Jesus compara essa classe de pessoas, um homem que construiu a sua casa na terra, na areia, e eu quero queridos irmãos, fazer um paralelo entre estas duas classes de pessoas, usando claro, a Bíblia, para nós entendermos a diferença de uma pessoa que decidiu, edificar a casa dela, a vida dela em Jesus, e aquela que ainda não se decidiu, porque é claro que isso aqui é uma analogia, Jesus não estava preocupado com casa, Ele está preocupado com a sua alma, com a minha alma, com a minha vida, com a sua vida, amém? Então, nós vamos reler aqui o versículo 47, o versículo 48, onde Jesus disse, eu vou mostrar a vocês, quem é semelhante, a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as palavras e as pratica, esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou alicerce sobre a rocha, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não puderam abalar, por ter sido bem construída, então uma pessoa, que ouve e pratica a palavra de Deus, ela está construindo a sua vida, na rocha chamada, Jesus, é claro que assim como uma pessoa, que não tem Jesus, que está construindo a sua vida na areia, a Bíblia fala, que a água, que o vento, bate também, sopra também, sobre aqueles que estão ouvindo e praticando a palavra, aqueles que estão edificando a sua vida, em Jesus, só que, algo interessante, Jesus nunca prometeu para nós, imunidade contra o vento, contra a chuva, contra os problemas, só que Ele prometeu, que aqueles que edificam sua vida nele, a sua casa, nunca vai cair, a sua vida nunca vai ser destruída, a sua vida nunca vai ser abalada, é o que nós lemos, olha, é uma promessa, eu não sei quanto a você para mim, é maravilhoso isto, eu sabia que eu posso passar a luta que for, nós cantamos sobre Jó, e eu posso passar por tudo que Jó passou, mas o mesmo Deus de Jó, é o meu Deus, e não importa a luta que eu tenha, que eu tenha que passar, se eu estiver com a minha vida edificada na rocha, chamada Jesus, a minha vida, a minha casa, não vai se abalar, aleluia, eu amo o Salmo de número 25, o Salmo de número 125, versículo 1º, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, olha só, não serão abalados, mas permanecerão para sempre, o Senhor está falando de você, que tem ouvido, e que tem buscado praticar a palavra dele, não é qualquer coisa que vai te abalar, meu irmão, porque às vezes, mesmo cristãos dentro das igrejas, qualquer coisa abalam a fé das pessoas, mas Jesus está dizendo aqui, se você ouve, se você pratica, se você alicerça a sua casa, você constrói a sua casa, sobre mim, a rocha eterna, você não vai ser abalado, você não vai, a tua casa não vai cair, agora, olha só, vamos ver o contraste daqueles que insistem em ouvir, ouve a palavra, mas não pratica, olha o que Jesus disse, em Lucas 6, 49, vamos reler, mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa, sobre aonde igreja? Sobre a terra, sobre areia, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu, que foi o que igreja? Grande a ruína daquela casa, então a pessoa, ela ouve, ela ouve, só que ela não pratica, então ela é semelhante a um homem que constrói a sua casa, sobre areia, sobre a terra, e é claro, e é claro, que a chuva, que o vento, que a tempestade, vai atingir também essa pessoa, porque em Eclesiastes 9, 2 está escrito, que tudo igualmente, tudo acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo, e com o ímpio, com o bom, e com o mal, com o puro, com o impuro, e a tua pergunta é então, qual é a vantagem, da gente estar alicerçado em Jesus, da gente ouvir a palavra, da gente buscar praticar a palavra de Jesus, da gente viver de acordo com a palavra, a palavra, é quando vem as tempestades, se estamos na rocha, a nossa vida, a nossa casa não vai se abalar, mas olha só, aquele que ouve e não pratica, foi grande a ruína daquela casa, e com todo respeito, com todo amor, respeito e carinho, quantos estão dentro das igrejas, estão ouvindo palavras, e hoje, uma facilidade imensa para ouvir palavras, você ouve palavra na igreja, ouve palavra nas redes sociais, ouve palavra na TV, ouve palavra, só que muitos estão assim, ouve, mas não pratica, por isso, às vezes vive em ruína, vive em destruição, tem muita gente assim, com suas vidas amarradas, parece que nada dá certo, tudo, parece que, ouve, ouve palavra, mas está cada dia pior, porquê? Porque insiste em ouvir, mas não colocar em prática, insiste, ou insiste, em muitas vezes viver em desobediência, e Jesus está falando, está edificando a vida dele sobre a areia, por isso que nada dá certo, nós vemos outro contraste, também na Bíblia, do que ouve e pratica, e do que ouve e não pratica, no Salmo de Número 1º, vamos acompanhar o Salmo de Número 1º? Olha só o versículo 1º, Bem-aventurado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está onde igreja? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, e na sua lei medita de dia, e? Isso aqui é gente que ouve e pratica, gente que tem prazer em ler, em estudar, em meditar, e eu tenho dito e repetido, a questão não é só, você está lendo a Bíblia, mas é, como você está lendo a Bíblia? Com que disposição você está lendo a Bíblia? Você está lendo apenas como uma literatura qualquer, ou como palavra de Deus? Você está tendo prazer, você está se alimentando, você é essa pessoa do salmista? O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite? Agora, olha só a promessa, versículo 3, Ele, e eu quero profetizar que este Ele é você, Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que Ele faz, será bem sucedido, aleluia! Amados, essa promessa é pra mim, essa promessa é pra você, essa promessa é pra nós, essa promessa é pra todos, quanto ouve a palavra do Senhor, e busca colocar em prática, busca alinhar a sua vida com a palavra de Deus, e não com o mundo, que coisa linda, tudo o que Ele faz, será bem sucedido, olha outra promessa linda em relação a isto, no Salmo 112, do versículo 4 ao 7, todo o Salmo 112 é muito lindo, mas vamos ver, só a partir do versículo 4, os ímpios, aquele que ouve, mas não pratica, não são assim, são porém, não, desculpa, 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 vamos lá no Salmo, eu adiantei aqui, Salmo 112 mesmo, versículo 4, isto, vamos lá, aos justos, olha só, aos justos, nasce luz, aonde? Nas trevas, sabe quando você está passando por aquele tempo difícil na sua vida? Mas Jesus não te deixa nas trevas, vai nascer a luz, porque você ouve, porque você pratica, porque você tem prazer em Jesus, não está dizendo que você não vai passar por um período difícil, mas, aos justos, nasce luz, nas trevas, olha só, Ele é bondoso, compassivo e justo, feliz aquele que se compadece e empresta, Ele defenderá a sua causa em juízo, agora, gente, versículo 6, não será jamais, abalado, será tido, em memória, eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é o que igreja? Firme, confiante, no? Aleluia, este é o justo, este é o que ouve, é o que pratica, é o que leva a palavra a sério, este é aquele que quando a palavra está sendo pregada, com todo o respeito, Ele não está vendo a rede social, Ele não está preocupado com o vizinho, Ele não está paquerando, ok? Ele não está disperso, Ele está comendo, você nunca vai ser abalado, você não vai ser abalado, como diz no outro Salmo, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas, porque você resolveu edificar a sua vida em Jesus, na palavra, agora sim, voltando para o Salmo primeiro, vamos ver o contraste, daqueles que insistem em ouvir, até ouvem, até ouvem, com os ouvidos físicos apenas, mas não praticam, vamos continuar no Salmo primeiro, versículo 4, agora sim, os ímpios, não são assim, eles não prosperam, eles não são bem sucedidos, e eu sei que talvez você está ouvindo, como assim pastor, eu conheço um monte de ímpio aí, que é rico, que é bilionário, não é sobre isso que eu estou falando, meu irmão, prosperidade, não é você ter muito dinheiro, prosperidade é você não ter falta de, nada, tem muita gente aí, com muito dinheiro, tirando a vida, prosperidade é você ter paz, é você ter alegria, é você viver a abundância, que Deus tem para você nessa terra, e desfrutar a eternidade no céu, e isso é prosperidade, prosperidade, mas os ímpios não são assim, são porém como? A palha que o vento dispersa, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá, eu tenho dito aqui que o ímpio, eu diferencio um pouco do pecador, o pecador é a pessoa que está lá fora, que ainda não conhece Jesus, que precisa ser alcançado pela graça, e pela misericórdia, como eu fui, como você foi, agora ímpio, é o tipo de pessoa que sabe o que tem que fazer, mas não faz, ouve a palavra, mas não obedece, e o caminho de quem ouve a palavra, e não pratica, é um caminho de morte, é o que está escrito aqui, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá, morrerá, agora você entende o porquê, muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, parece que não prosperam, é morte nesta área, é morte naquela, é morte, porquê? Porque ouve, mas não, pratica, está construindo a vida, não na rocha chamada Jesus, mas em outra rocha, eu quero ler, acho que dá tempo então, da gente ver, para nós encerrarmos aqui, mais um paralelo, bem bacana, no capítulo, no capítulo, no capítulo, na epístola de Tiago, epístola de Tiago, por gentileza, olha só, no capítulo primeiro, no versículo 22, está escrito assim, sejam, praticantes, da palavra, e não somente, e não somente, ouvintes, enganando, a voz, mesmos, porque é bem isso, queridos irmãos, com todo respeito, quando a gente só ouve, ouve, daquele jeito, a gente pode passar um ar de cristão, de crente, de evangélico, para as pessoas, às vezes, até que estão ao nosso lado, glória a Deus, aleluia, mas a gente está enganando a nós mesmos, porque assim como, a gente tem conversado muito sobre isso, com os pastores, com as pessoas, a gente sempre fala, eu não sei o que é unção, mas eu sei o que é pregar com unção, ou sem unção, eu sei que é ouvir uma palavra com unção, ou sem unção, eu não sei o que é unção, assim como as pessoas, a gente sabe, eu não sou Deus, para saber quem recebe a palavra de verdade, ou quem não recebe, ou quem não está recebendo, mas a pessoa sabe, se ela está comendo, ou se ela está, então, a Bíblia está dizendo aqui, sejam praticantes da palavra, ouça, coloque em prática, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém, olha só, porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se, aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira, e logo esquece como era a sua aparência, então a Bíblia faz essa comparação, daquele que ouve a palavra, ouve, ouve, como todos nós estamos ouvindo aqui, mas não pratica, como aquela pessoa, que chega no espelho, olha a sua aparência, mas quando sai, da frente do espelho, ele já se esqueceu como era, agora queridos irmãos, o mero ouvinte da palavra, também é assim, ele, sai da igreja, ele já, esqueceu que foi pregado, pergunta para ele querido, qual foi o título da palavra, o que que falou, ah, não sei, ah, porquê? porque a pessoa, ela ouve até, ou escuta, com o ouvido físico, mas ela não dá atenção, para a palavra de Deus, e olha aqui queridos irmãos, por isso que muitos, não conseguem viver mudanças, transformações profundas, em suas vidas, porque não adianta, a gente apenas, ouvir de mau grado, como Jesus disse, a gente tem que ouvir, a gente tem que receber, e a gente tem que decidir, alicerçar, edificar, a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, na rocha eterna, que é Jesus, e falar, Deus me dê graça, Espírito de Deus, me empodera, me dê poder, me dê graça, para que eu possa colocar em prática, a tua palavra, eu quero viver, a tua palavra, mas muitos, têm uma vida amarrada, mesmo dentro da igreja, por conta disso, é mero ouvinte da palavra, ouve, mas daqui a pouco, já se esqueceu, e eu quero profetizar, que essa pessoa, não é você, você é alguém que ouve, você é alguém que pratica, e você é alguém que a cada dia, vai caminhar em vitória, em Cristo Jesus, aleluia, e como diz, sempre a minha amada, e preciosa esposa, tudo é uma questão de escolha, meu querido irmão, tudo, mesmo que talvez, eu tenha, eu esteja falando para pessoas, que tem, aquela divagação de mente, aquela dificuldade, mas eu quero profetizar, que hoje vai mudar, hoje você não vai ser, apenas mais um ouvinte da palavra, você vai aprender, você já está aprendendo, a ser um praticante, a partir de hoje, a sua vida, estará, sendo edificada, na rocha eterna, chamada Jesus, te prepare, você vai mudar de vida, a sua vida, vai ser transformada, eu profetizo, a sua família, vai ser transformada, porque meu irmão, quem muda, quem transforma, não é a igreja, não é o pastor, não é o discipulador, é a palavra de Jesus, quando você dá ouvido, a palavra de Deus, quando você pratica, a palavra de Deus, você é transformado, a sua casa, é transformada, ah meu irmão, tudo é transformado, na sua vida, aleluia, aplauda Jesus, se você quiser, com graça, deixa eu fazer uma, abrir um parênteses aqui, tem gente que as vezes, comentou comigo, não foi um, nem dois, nem três, passou, só voltou do congresso, assim pregando, gente, o congresso que a gente foi participar, a maioria é batista, bem calminha, então não tem nada a ver, com congresso não, tá, eu que decidi mesmo, dar uma exaltada a mais, para ver se o pessoal, né, aleluia, eu estou fazendo muito barulho, depois vocês reclamam na, na secretaria, eu estou fazendo barulho demais, meu irmão, aleluia, mas eu quero realmente, dar uma avivada, não tem nada a ver, com congresso, tá, porque lá o pessoal, a maioria são batistas, que se, estão avivando também, mas, é bem tranquilo, mas é que eu estou buscando, pregar assim mesmo, propositalmente, tanto é que na rádio, eu prego bem calminho, né, se a pessoa estiver me ouvindo, na rádio, vem aqui, eu falo, acho que não é o mesmo pastor, não, esse é o outro pastor, tem dois, né, mas é para que você, eu sei que você chega aqui, meio cansado, normal, você trabalha o dia todo, você é herói, heroína, então eu estou, né, pregando um pouquinho assim, para você, né, não dormir, quem vai dormir com uma barulheira dessa, né, mas vamos lá, para nós encerrarmos, agora vamos ver a diferença, daquele, que ouve, e pratica, nós mudamos a ordem aqui, por conta do texto, agora olha o 25, mas aquele, que atenta, está bem, para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela o que a igreja, persevera em viver, a palavra, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mais operoso praticante, esse será o quê? Me ajuda igreja, esse será o quê? Só bem-aventurado? No que realizar, aleluia, estes são aqueles, que decidem, ouvir, e praticar, a palavra, de Deus, serão, bem-aventurado, no que realizar, ah meu irmão, é a promessa, de Deuteronômio 28, você nem precisa mais, correr atrás das bênçãos, as bênçãos, começam a correr atrás de você, ah meu irmão, você coloca as mãos, e o negócio acontece, a bênção acontece, por quê? Porque você está vivendo, alinhado, com a palavra, de Deus, porque você decidiu, construir, a sua vida, sua família, na rocha, na palavra de Deus, será bem-aventurado, no que realizar, sabe o que é bem-aventurado? É muito feliz, não é só feliz, é muito feliz, no que realizar, e como é bom, e isso tem que ser uma regra, na nossa vida, como cristão, porque a Bíblia, nos garante isso, a gente toca as mãos, o milagre tem que acontecer, você tem que ser bem-aventurado, eu tenho, nós temos que ser bem-aventurado, naquilo que a gente faz, e eu quero concluir aqui, para nós orarmos, te mostrando um segredinho, no texto base, que eu pelo menos, enxergo esse segredo, todas as vezes, que eu leio, essa palavra, eu nunca lembro, ter pregado essa palavra aqui, uma palavra tão comum, na Bíblia, que tantos conhecem, mas eu não me lembro, ter usado esse texto, como base, mas vamos lá, em Lucas 6, 47, vamos reler, Jesus, Ele disse assim, sobre os que ouvem, e praticam, eu vou mostrar a vocês, a quem é semelhante, todo aquele, que vem a mim, ouve, as minhas palavras, e as, praticas, e as praticas, olha aqui para mim, que eu já estou encerrando, o segredo, não é, apenas, ouvir a palavra de Deus, o que não é apenas, você ouvir a palavra de Deus, já é grande coisa, ok, maravilha, que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, melhor do que, se você estivesse, na sua casa, ouvindo tragédia, mas, o segredo, não é apenas, ouvir a palavra, a palavra, mas, olha só, todo aquele que, vem a, mim, e ouve, as minhas palavras, e as praticas, então olha aqui, sabe qual o segredinho? É o que ouve, e o que vai, a Jesus, porque não adianta, meu irmão, você ouvir a palavra de Deus, hoje, amanhã, no Youtube, na internet, mas você não ir a Jesus, você não deixar, que a palavra de Jesus, entre em você, esse é o grande segredo, você ouve a palavra de Cristo, mas você permite, que o Cristo da palavra, ele adentre a sua vida, irmão, eu não sei, quanto tempo faz, que você é um cristão, eu tenho 26 anos, que eu ando com Jesus, e eu sou apaixonado, pela palavra de Deus, eu quando leio, a palavra de Deus, irmão, não me dá sono, ah, não me dá enfado, eu amo a palavra de Deus, porque lâmpada, para os meus pés, é a tua palavra Senhor, ela é luz, para o meu caminho, ela é alimento, para a minha alma, mas isto, a palavra, ela cria vida, quando o Deus, da palavra, está em nós, então não adianta, você ficar ouvindo, palavra, já viu aquela pessoa, irmão, já ouviu isso, o dia inteiro, ouvindo palavra, mas não tem mudança na vida, porque, ele ouve a palavra de Deus, só que o Deus da palavra, ele não deixa entrar, na vida dele, ele não se aproxima, do Deus da palavra, então Jesus falou, todo aquele que vem a mim, você precisa ir a Jesus, é muito bom, você estar aqui na igreja, maravilha, é o primeiro passo, mas não adianta ficar só na igreja, você tem que ir a Jesus, você pode vir a igreja, amanhã você pode estar na liderança da igreja, mas se você não ir a Jesus, não adianta, a gente vai ser só, como lemos aqui, observador, então querido irmão, sabe porquê Jesus te trouxe aqui nesta noite, a mim e a você, Deus, Ele está te convidando, a você, edificar, a sua vida, a sua família, tudo o que você tem, na rocha, chamada, Jesus, vale a pena, vale a pena, querido irmão, eu gostaria de pedir para você se colocar de pé, e também gostaria de pedir, por gentileza, que os pastores, as pastoras viessem aqui, ao altar, por gentileza, eu poderia ler tantos outros textos, meu irmão, minha irmã, aonde a gente vê esse contraste gritante, de quem ouve, pratica, e de quem ouve, mas não pratica, mas eu creio que é o suficiente, eu não sei, como está a sua vida, talvez você está, desculpe a palavra, você já não aguenta mais, viver uma vida derrotada, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de prazer, Deus te chama para algo maior, superior, e isso é pessoal, você não tem que depender de ninguém, meu querido irmão, minha querida irmã, você só precisa realmente receber essa palavra, começar a praticar hoje, e usar essa palavra, como divisor de água, na sua vida, falar, é hoje, é hoje, é hoje que eu começo a viver algo novo, na minha vida, é hoje que eu decido, construir, uma nova vida, em Jesus, porque está escrito, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, Jesus tem algo novo para você, aleluia, Deus te abençoe, 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 Tchau.